Desculpa, eu não tenho dinheiro, eu não estou tentando ser divertido, mas eu vou... Eu não estou ouvindo nada. Qual é o seu nome? 106540? Isso. Oi, 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 oi. Eu fiz essa madrugada, fui na madrugada de sexta para sábado. Eu não sei como funciona, se aparece na hora ou não. Geralmente aparece na hora. Dá uma olhada aí. Ah, porra. O que pariu, o cara está cego essa praga. Vamos lá, acompanha nós lá. Já guardou a moto dele, hein? Não, a moto está ali no chão. Vou guardar aqui na caixa. Não consigo levantar a mão aí, por gentileza, meu querido? Está escutando agora aí? Estou chamando aqui só pela minha segurança e pela sua. Está escutando agora aí, seu polícia? Fala, agora estou, agora estou. Ah, oi, coisa boa. Você pode me acompanhar até aqui? Eu falei para vocês prenderem esse bandidinho aí, que ele tentou roubar mais cedo esse bandidinho aí. De onde que faz o boletinho de ocorrência? Ah, é o Paulinho ali, pai. Ele está mandado, né? Tem que fazer lá uma delegacia. De onde que faz o boletinho? Eu posso acompanhar a viatura? Fazer o boletinho? Vai lá, vai lá. É? Eu não quero ver essa empresa, irmão. Eu nem sei quem que é o cara, mano. Ah, agora como que eu acompanho a viatura, guri? Viatura corre pra caramba. Que isso? Essa viatura é roubada. Eu acho que é a delegacia agora. E onde é a delegacia, cara? Deixa eu marcar aqui, senão eu estou lascado. Delegacia, 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 emprego, farmácia. Coelhão, joalheria, mansão, polícia civil, polícia federal, militar. Acho que é militar. Coelhão, meu. Parece que vai gostar. Não, a gente quer delegacia, sua polícia. Aqui, ó. Fala, meus senhores. Aí, esse cara da moto é um dólar, você. Um dólar? Negativo. Boa tarde a todos os policiais aí presentes. Boa tarde. Boa tarde. Eu vim fazer um boletim de ocorrência contra esse cidadão de camisa azul. Tentou me assaltar mais cedo aí. Camisa azul? É, isso aí, ó. Tá algemado. É, nem de camisa azul eu tô, pai. Tá mandado, tu? Pra metade de camisa azul. Tu tá mandado, pai. Pra metade de camisa azul. Você parou do meu lado ali na hora da abordagem. Eu tava te assaltando. Tá mandado? Eu te reconheci, pai. Isso aí foi mais cedo. Você entendeu? Você tá mandado. De laranja. Por acaso, você tem GoPro aí que comprova esse... Eu não tenho GoPro não, mas eu vim fazer o boletim de ocorrência. Mandado, mandado, mandado. Mandado, mandado. Como assim, mandado? Não tô entendendo. Tá, silêncio. Silêncio os dois. Se não é só a palavra contra ele, entendeu? A gente não vai conseguir fazer nada, não. Positivo. Tá mandado. Na hora... Fica em silêncio, pai. Fica em silêncio, deixa eu falar. Quer dizer que então, seu polícia, se eu for uma vítima de uma injustiça, de um bandidinho meia tigela desse aí e eu vim fazer o boletim de ocorrência, eu não tenho como conduzir e prosseguir com essa situação. Você tem que ter sua prova da situação, mano. Você tem que ter sua prova da situação, entendeu? Ah, eu teria que ter tipo uma filmagem, essas paradas. Se não qualquer um chega aqui e pode falar qualquer coisa. Ah, entendi. Você tá aí prendendo todo mundo. É, agora eu... Agora eu entendi. Agora eu falo uma coisa pra você aí, bandidinho. Você toma cuidado aí, que aqui é trabalhador. Se eu te pego aí, eu vou na sua casa mexer com os fios, eu mato você, tá? Bandidinho, safado. Tu tá mandado, Paulinho. Tu tá mandado. Isso aí o Paulinho, pô. Isso aí o Paulinho. Obrigado, seu polícia. Bom trabalho aí, que eu vou pegar esse bandidinho ainda, hein. Cara, seu querido... Eita, nóis. Sua querida no hospital, cara. Tô sem vida de uma vez. Vida aqui tá complicada. Olha os caras brigando. Tem memória de um pra cá, né? Se não os outros atorpele aí, já é. Prefiro ficar com a memória. Eita. Vai roubar meu parceiro aí? Uhul. Vamos lá, rapaziada. Helicóptero rodeando ali. Ah, velho. Qualquer coisa. Ih, vai ter operação, Toys. Eu fiz um aqui. Olha o Paulinho golpeão. Ah, cadê prender o bandidinho lá? Prendemos, mano. É sacado mesmo aquele cara lá, mano. Ah, coisa boa. Bandidinho sem vergonha. Eu lembrei. Eu lembrei. Pode meter. O melhor trabalhador, pô. Isso é a falta de respeito. Não, isso não pode, pô. Mete até a cara. Mete até a mão mesmo, pô. Mete até a mão mesmo, pô. Mete até a mão mesmo, pô. A polícia tá invadindo aqui, ó. Vai ser um morto no chão. E aí, você tá todo vulgado, olha só cair. Olha só doido. Caraca, carro de Fórmula 1, mano. Eu vou até ali em cima e volta, pô. Isso tá bloqueado de imagem aqui, da pintura aqui. Vai, pior que eu não corre nada. Não corre não? Não corre não. Só barulho. Só barulho. R$190 só. Eu, 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 meu parceiro, posso te fazer duas perguntas? Ah, tá bom, tá, parece. A primeira é, deixa eu dar uma volta, e a segunda, por que não? Eu quero uma vez. Não tem kit, não. Só duas perguntas, só duas perguntas. Tipo, ali na skin de volta só, e por que não? Meu sonho, nunca andei nesse. Ah, lá. Ignorante, que mostro naquele carro, de forma não eu pego. Cara, não é possível que eu tô achando ninguém morto nessa cidade. Eu te levo lá mais rápido, monta aí. Fala aí. Eu te levo lá no carro mais rápido. Ô, seu polícia, eu vi quem atirou. Eu vi quem atirou. É um branquinho de cabelo loiro, ele tá ali, acho que tá numa garagem ali, ó. Branquinho de cabelo loiro. Eita, peguei. É um branquinho de cabelo loiro, ele tá na garagem ali, ó. Cadê me ele tá passando, derrubando o colega aqui. Tudo bem, hein, comércio? Tudo bem? Não, tudo bem, eu tô falando que eu vi quem atirou, foi um branquinho de cabelo loiro. Ah, o cara quitou, tá aberto, não senti a arma. Tá, pô, pode quitar. Opa! Eita, pega! Roupou o carro. Olha essa vanzeira aqui, mano. Eu peguei mais um quadro. Tomei o carro do cara. Estraguei o carro do cara. Eu vou tomar, tá, tá, tá. Olha, olha. Enquanto que tropela as outras cidades, não mata, tá, gente? Eita, agora quer ver, ó. Desculpa! O cara tá roubando o carro dele de burro. Mais um foi de beijo. Eu decidi um Paulinho louco. Porque eu tô atropelando nessa cidade, é brincadeira. Rapaz, essa praça aqui tá pesada. Que é só chegar aqui nessa praça, começa a burro. É tudo, rapaz. Ó. Achei o cara. Ixi, eu tô de polícia. O cara tá comendo solto. Eita! Ô, vaca, desculpa. Não entendi o que você falou. Tá me escutando? Tô escutando agora. Dá um soco aí no carro pra eu levantar. Dá um soco? Dá um soco? Como assim dá soco? Dá soco normal? A vaquinha, a vaquinha. Morreu a vaquinha. Calma aí, ele falou pra mim. É isso? Dá um soco, dá mais um. É isso, a polícia. Mais um soco. Aí. Eita porra. A vaquinha furou. Ué, que porra é essa? Tá reviveu, ué? Correu? Ué, tu levantou como, doido? Oxi. Eita porra, deixa eu sair daqui. Esse cara tá batendo, né? O que que você tá com seus amigos? Tô louco, ali tá um cara batendo em vocês. Ixi, sua polícia. Mata esse bandidinho que atropela aí, ó. Ihu, bandidinho. Bandidinho. Isso que você erra, pá. Bandidinho. Vou levantar aí, eu vou... Trapela mais aí, seu merda. Agora a vaquinha morreu. Ele é novato, ele é novato, ele é novato. Agora a vaquinha morreu. De novo? Agora foi... Agora morreu mesmo. Ah, meu Deus do céu. De novo? Olha ali. Você gosta de morrer, hein, doido? Não, mas ela morreu de verdade mesmo. Aquela hora era de mentira? Era de mentira, ela bugou no chão. Ah, sério? Putz. Ai, caralho. Deixa eu ajudar a vaquinha. Ué, a vaquinha não tem nada, ela pode ir de F. Ai, finaliza ela aí já. Caralho, fuzilaram os caras ali. Calma aqui, é nóis. Tá bonito, já produzir, já. Interfeito. Tô parado, meu parceiro aí, maluco. Tô entendendo de você, não. Finalizar. Cadê a van? Ah, o cara roubou minha van, cara. Que merda aí. Ah, mas é burro esse, hein? Bate no cara não, rapaz. Não bate no meu amigo, não. Parou, parou. Bate no meu amigo, não. Parou, parou. Ah, brincadeirinha. Não, desculpa. Passe, rapaziada. Finalizar esse vídeo por aqui, senão vai ficar um vídeo a nóis. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Estrela. Hein. Transcrição e Legendas Pedro Negri